E aí galera, beleza? Então, se você clicou aqui nesse vídeo agora, com certeza em algum momento você já se pegou preso no mundo digital. E não importa o quanto você se esforce, quando você menos percebe, se encontra vagando que nem um zumbi pelas redes sociais. E pior ainda, quando você tenta proativamente evitar esse comportamento, acaba sentindo uma ansiedade muito grande. Porque pensa que talvez tenha chegado uma mensagem muito importante de algum familiar seu em alguma das suas redes sociais. Mas antes, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os vídeos novos. Enfim, se deparando com essa situação, você percebe o que é óbvio, né? Que é preciso tirar um tempo pra fazer um detox digital. Férias da internet. Ficar longe por um determinado tempo desse ambiente pra conseguir manter a nossa saúde mental. E olha, pode até parecer simples dar um intervalo nas mídias sociais e no meio digital como um todo. Mas, se você já tentou, você já descobriu que é mais desafiador do que você pensa. Como eu disse anteriormente, a sensação de ansiedade ao ficar longe dos aparelhos eletrônicos é muito grande. E é praticamente constante. As plataformas que a gente usa, elas são projetadas pra nos fazer despejar o máximo de tempo possível dentro delas. E por isso, o algoritmo tá sempre em evolução pra, basicamente, deixar a gente viciado, querendo ficar cada vez mais ali dentro. Mas, então, qual que seria a melhor forma de fazer um detox digital? O primeiro ponto parece ser muito simples, mas faz toda a diferença. Que é fundamental mover os seus aparelhos eletrônicos pra um lugar diferente. Evitar ficar próximo do seu celular, do seu tablet, até do seu smartwatch ou qualquer outro dispositivo que te entregue notificações com frequência durante esses momentos que você quer focar, seja no seu trabalho ou nos estudos. Então, joga ele numa gaveta ou deixa longe, num armário, que você esquece dele rapidinho. E, se você tá incomodado em ficar vendo qualquer coisa tarde da noite, deitado na cama, coloca o aparelho pra fora do seu quarto. Isso é uma dica chave. Eu sempre que vou dormir, eu pego meu celular e coloco na sala carregando, no primeiro andar da minha casa. Aí você vai me perguntar, ah, mas Pim, eu uso o celular como despertador, então eu não posso deixar muito longe porque senão eu não acordo. Mas, é muito pelo contrário. Como eu disse, eu deixo o meu celular na sala. Então, no outro dia de manhã, quando o despertador toca, eu tenho que levantar a cama, descer as escadas e ir lá embaixo pra desligar o meu despertador. E, automaticamente, isso me ajuda a acordar mais facilmente, porque eu já tô descendo as escadas ali, ficando meio atucanado. Então, procura colocar o celular fora do seu alcance, mas que, ainda assim, você consiga ouvir o despertador e acordar de fato, né? Isso vai te ajudar a levantar mais fácil da cama. Ou, então, busca até uma nova velha solução, que é usar um alarme, um despertador analógico próprio pra isso, né? E, seja qual for a sua decisão, em qual momento do seu dia você vai focar em promover esse detox digital, é importante se livrar das principais fontes de notificações e de rolagem de timeline ociosa, que praticamente sugam e te prendem ao seu celular ou ao seu computador. E outro ponto que é muito importante é dar uma filtrada no que aparece nas suas timelines, nas suas diversas redes sociais. Afinal, se você quer permanecer conectado nas redes sociais, tudo bem. Porém, é fundamental aprender a usá-las de uma forma mais inteligente e efetiva. E eu digo isso porque o que chega até nós, automaticamente, é de uma grande carga de conteúdo sem valor nenhum, que, em maioria, não vão acrescentar em nada na nossa vida. Então, é extremamente importante saber o que você quer consumir, filtrar o que deve ou não chegar até você. A maioria das redes sociais, por exemplo, possuem a ferramenta de seguir e deixar de seguir as pessoas, né? O que te permite decidir quem você vai acompanhar ou não. No Twitter, por exemplo, você tem a opção até de filtrar certas palavras pra não ficar sabendo sobre aquilo. Além de não seguir as pessoas. Então, você evita quase que 100% do conteúdo relacionado a determinado assunto se você não quer saber sobre aquilo. E cada plataforma possui peculiaridades específicas, né? Então, é fundamental saber usá-las ao seu favor pra evitar conteúdos que sejam indesejáveis ou tóxicos. Porque não adianta a gente fazer um detox digital pra depois voltar a estar casera. O filtro de conteúdo faz parte desse detox, né? Da sua readaptação às redes sociais. E eu tenho uma regra bem simples que eu uso e que me ajuda muito, que é seguir conteúdos que ou me fazem rir, ou me inspiram, ou me ajudam no trabalho. Nada mais do que isso. E a terceira coisa que eu quero falar pra você é a importância de limitar o tempo que você passa nas redes sociais. E nos aparelhos eletrônicos de forma geral. Muito provavelmente o seu celular já tem alguma espécie de recurso de saúde digital, né? Que te permite limitar o tempo de acesso a qualquer aplicativo que você tenha instalado no seu computador ou no seu celular. Ou então só acompanhar o tempo que você despeja ali dentro, né? E o que a gente quer aqui não é simplesmente parar, cortar tudo de uma vez só e não usar mais a tecnologia como um todo. O ponto que a gente precisa chegar é não jogar mais 4 horas rolando o feed só do Instagram, mais 2 no TikTok, mais 10 horas no YouTube todos os dias. Então pra tornar o detox menos estressante, é interessante a gente criar limites e separar momentos do dia pra consumir conteúdo. Por um intervalo curto de tempo. Eu, por exemplo, deixo no máximo 1 hora por dia pra consumir as redes sociais. E dentro desse limite eu ainda tenho que postar as coisas que eu posto nas minhas redes, né? Então eu tenho que cuidar pra não estourar esse tempo e depois eu não consigo mais. Tem que fazer uma função pra acessar o aplicativo de novo. E pra fechar, caso você ache que não está tendo a disciplina suficiente pra cumprir com todo esse planejamento. E acredita que deva ser tomada uma medida mais extrema. A solução mais lógica é excluir os aplicativos do celular. De uma vez por todas, né? Os que te drenam mais tempo. Porque eu já testei fazer isso algumas vezes e a gente se adapta até que bem rapidamente, em poucas horas, né? Porque de início você pega o seu celular pra checar o aplicativo, daí você vê, pô, nem tenho mais o aplicativo aqui. E automaticamente o seu cérebro já te fala assim, pô, nem era pra te estar usando o celular, sai daí. Então tu já bota lá de volta. E isso dá umas 4, 5 vezes até você já nem pensar mais em pegar o celular. Então são checadas fantasmas que você dá e que daqui a pouco já diminui o ritmo. E é importante deixar claro que as redes sociais e o meio digital como um todo não são ruins. Muito pelo contrário. As redes sociais, elas são muito incríveis e podem te conectar com pessoas muito bacanas e que podem mudar completamente a sua vida. Ruins são os usos que são feitos dessas ferramentas como um todo. Então, como eu disse anteriormente, é fundamental ter um uso proativo e efetivo dessas plataformas, né? Então usar as redes com consciência vão te ajudar a ter uma clareza e saúde mental que você nem imaginava que fosse possível conseguir. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e quanto tempo você passa por dia nas redes sociais. E também, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Então a gente se fala logo mais e valeu. Não tinha dado certo. E aí